Salmo 11, de Davi, ao regente do coro. Salmo 11, de Davi, ao regente do coro. Os leis e os bons costumes são desprezados. O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, Ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. O Senhor Deus está no seu santo templo. Legenda Adriana Zanotto